Salve, salve rapaziada, batatão vlog na voz, começando mais um videozinho Já tamo aqui na redondeza de Cabedelo Exatamente em Intermares E vocês nem viram o que é a merda que o cabafelo é na minha frente aqui agora Se a câmera tivesse pra frente, vocês tenham visto Tamo aqui com um monte de refinho ainda Tamo indo pras últimas entregas já, viu? Se o céu lá tivesse assim, vocês tenham visto a merda que o cabafelo é na minha frente Aí Intermares Aqui é o condomínio de Bosque de Intermares A faculdade ali de Ciências Médicas O procedimento vai ser o tal do Camboinha ali, viu? Tamo pegado aqui E aí rapaziada, deixa aí nos comentários se vocês tão gostando dos videozinhos Se tão achando massa o novo ângulo A qualidade dos vídeos estão melhor Deixa aí nos comentários, rapaziada Que a gente tá se esforçando aqui bastante pra trazer os videozinhos pra vocês, viu? Vamos tá indo pegar duas cadeiras de Barão Vamos lá na sala aí agora Que era pra ter pegado semana passada Mas não tinha ninguém lá na casa E tamo indo hoje pra pegar lá, né? Quero mandar um salvo aí pro Mano Emanuel Que estudou comigo Moro aqui no Poço Camboinha Mandar um salvo pro Mano Dan também Que trabalha ali na Vintro Tampucar Devagarinho, devagarote Pra não derramar água do corote E aí o cara aperreado pra passar o outro Chamando na luz Vai deixar tu passar não E só tá segurando mesmo atrás do outro E o outro não deixa ele passar Eita, meu Deus do céu Deixou agora Aí ele dá aquela velha olhadinha pro lado Como tá intimidando o cara Deixa eu passar a besta aí Voltar aqui pra faixadeira aí Agora Chega aí, Atriz Só pra atrapalhar o vídeo A cara dele Estamos aqui já em cima do Poço Viaduto aqui do Poço Viaduto aqui do Poço Fazer o retorno ali na frente agora Pra poder entrar Centro da faculdade aqui de Camboinha Olha o tal do barriga de aça aí É lindo, viu? E os caçambeiros que não tomam banho Os caçambeiros aí Que estão pegando a areia As coisas aí do quartel As máquinas do quartel aí Outro caçambeiro ali Aqui eles estão fazendo aquela parte de baixo ali Aí botaram o desvio só pra uma faixa aqui Fazer esse retorno aqui agora E entrar pra dentro de Camboinha Bota a terceira Terceira não, segunda Pra aqui Pra dentro de Camboinha Aqui é o que tu trabalha É por trás? Hã? É o que tu trabalha Não, é lá no Renascer Renascer Era pra ter tudo debaixo do viaduto Mas tá interditado Pô, aí tá bem pequenininho a passagem Aí pro cabaí e por debaixo Pra não dar certo de passar É melhor não arriscar Já tamo aqui dentro de Camboinha Já tamo aqui dentro de Camboinha Enfrenta a faculdade ali Os caba acho que é dono da rua Diga aí Como para o carro Aí depois que o caba passa e leva um retrovisor A charrinha As caba, né? As caba As caba As caba do cara de que é homem Pra não dizer que é mulher que errou Aí quando olha é uma mulher mesmo É peso, viu? Vamos chamar aqui agora E pegar essas cadeiras, né? Peraí que a gente volta, rapaziada Já pegamos as cadeiras aqui agora Atravessar a linha do trem aqui E pegar sentido Camboinha Chama, papai Chama Aqui é a IFPB, rapaziada Que é a Instituto Da Paraíba Falta só mais três entreguinhas agora Mas vamos voltar lá para a loja E carregar a última Que é a do bairro dos Padre Zé Quando chegar ali mais perto de Poço Eu volto, rapaziada Só um minutinho aí Poço já vai sendo um procedimento, viu? Deixar na rua do Mano Emanuel O Mano Emanuel mora bem ali Precisa só vir, mano Para a Tita Descarregar aqui Um dos fogões Já não nos volta Já estamos aqui no procedimento, viu? Deixar o fogãozinho Quatro boca E o ventiladorzinho Chama Já finalizamos a entrega aqui, viu? Vamos embora agora ali Para o outro compromisso Agora só falta o fogão de cinco bocas E provavelmente Aparecer outra entrega também Se tiver aparecida outra entrega Eu boto aí no videozão também Para vocês, viu? Só esperar o Mano O Jeffinho vem ali Para a gente poder ir para o outro compromisso Já estamos saindo aqui do Poço, viu? Já finalizamos a entrega O Jacaré vai ser o palco agora Salve o Mano Emanuel aí Tamo junto, viu? O procedimento vai ser Jacaré agora, viu? Finalizar a última desse videozão Agora o buraco tem aqui, viu? Acabei de ver Acaba tem que jogar na contramão Contra os buracos, meu filho É igual ali na frente Mesmo procedimento Passando aqui Aqui na entrada da Tecópia de novo Que é onde fica Para os bichos de fazer asfalto Que eu mostrei naquele outro video Dá para mostrar muito O ponto das árvores aí, né? Olha os bichos 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 E aí A estação Lombada que tem, viu? Tá, dói Lombada tem com força Já estamos saindo aqui do Jacaré, viu rapaziada? Só agradecer aí A todo mundo que assistiu até aqui Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo com seus amigos Logo mais a gente está vindo Para o videozão novo aí, viu? Deus abençoe todo mundo, rapaziada Tudo fica de bom e de belo, viu? E é isso aí, rapaziada Finalizando mais um videozão aqui Deixe seu like Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Vocês gostaram do videozão aí Deixem aí nos comentários Para a gente ficar sabendo, rapaziada Deus abençoe a vida de todo mundo Manda de afim aí Quer falar alguma coisa Deixe seu like, rapaziada Só uma boa, rapaziada Até o próximo vídeo, viu? Valeu Falou E fui! Tchau